Venâncio Mondlani alcançou uma vitória significativa na Conferência Distrital de Cambuvana, na cidade de Maputo, ao ser eleito como delegado para o próximo Congresso da Renamo. Este evento crucial está programado para ocorrer nos dias 15 e 16 de maio no distrito de Alto Molóquio, localizado na província de Zambésia. Num cenário onde 45 votantes participaram, Mondlani emergiu como favorito, obtendo um impressionante total de 39 votos. Essa conquista não apenas garante sua presença marcante no Congresso partidário, mas também solidifica sua posição como um dos principais intervenientes na política nacional. É importante ressaltar que Mondlani tem estado em conflito declarado com a liderança atual da Renamo. Apesar disso, ele não só desafia as normas e práticas estabelecidas pela Renamo, como também coloca sua candidatura à presidência do partido em destaque. Surpreendentemente, sua candidatura foi oficialmente submetida no dia 7 de maio, mesmo que Mondlani não cumpra o requisito de 15 anos de militância, uma exigência estabelecida pelo partido. Essa narrativa reflete não apenas a dinâmica política em curso dentro da Renamo, mas também destaca o desafio contínuo entre os diferentes grupos do partido. A ascensão de Mondlani como delegado e sua busca pela presidência podem potencialmente remodelar o cenário político no país, introduzindo novas ideias e pontos de vista no debate público. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos! E até no próximo vídeo!